Alô galera do canal Galdino Rapitista e Azulão da Mata, oi nós, estamos de volta, estamos voltando galera, aqui vai o nosso abraço para todos os nossos inscritos, inscreva, ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos, dê um like, dê o seu joinha, diz assim Vem ver no cima e a noite conquista linda, eu não tinha visto ainda aquela estrela brilhada, vem ver no cima e a noite conquista linda, eu não tinha visto ainda aquela estrela brilhada, faz um bom meu companheiro, pra você não tá parado, e por aqui no trocado, que eu vou me acompanhar, me chamou e eu tô pegado, vou seguir dessa maneira, fica na mesma carreira, se quiser me acompanhar Ai eu não gosto de zoeira, de zoeira, tu não gosta, pra tudo eu tenho a resposta, é só você perguntar Quem de feitoria gosta, vai escutar o Galdino, um caboclo não defende, o que sabe o que vai ganhar É um velho, um menino, um menino e um velho, eu já vi o evangelho e tenho que me ajustar E a você deu o conselho, pra não fazer nada errado, por isso eu sou avançado nessa linda de cantar O azul não tem cuidado, quem canta na minha frente, se ele não canta, de repente se afogam ante o mar Eu liguei a sua corrente, joga pra cima de mim, que o cabra que é ruim, não pode me enfrentar Você vê magrinha assim, meu amigo, eu não tô gordo, também não gosto de pôr, o povo não sabe andar Você tem pista, gordo, você não tá gordo não, e vai repetir azul, não vem o papo do mar Se tem agulhado negão, segure meu camarada, se eu me pegar na virada, você não vai escapar E sempre na embolada, que eu vivo de alta laia, se formar, se veste e saia, na hora que eu me mandar Se pensa que eu corro da raia, ô neguinho, você se engana, você vai comer banana, mais tarde eu vou lidar É você que se engana, quando vem cantar comigo, você faz o que eu machuque, só sai do que eu me mandar Aí eu nunca tenho em perigo, venha da onde vier, e a mão eu coloco o pé, você não pode tirar Bicho da cara de mulher, é comigo, você não pode, faz de honrar o bigode, ninguém nasceu pra cantar Aí eu não gosto de pagode, nem de funk, de pisoada, eu gosto é da embolada, é o que aprendi cantar Eu gosto de dar laçada, quando o cabra é pequeno, eu sou dose de veneno, quando bate pra cantar Aí eu branco e você morena, você morena, e eu canto, não boto pra embarrando, que pra não me afogar Aí eu sou pueta, santo, vou no canto, me dança, por isso eu me justifico, na embolada Eu canto pra pobre, por rico, canto por rico e pobre, quem é de família nova, não sabe onde morar E quem meu talento se esbobe sabe que eu sou cantador, e sou pueta, embolador, é quem nasceu pra cantar Eu tenho força no motor, e bato com beiro baixinho, pra não frilhar o caminho, nem tão pouco arrasar Você é meu amiguinho, me derrete, me derrete, toda cena se repete, quando eu começo a rimar Eu falo, você me promete, você diz, aí eu não mito, eu atravesso um labirinto e tu não vai atravessar Eu sou lapada de sítio, no pecador do seu reino, se importar com o respeito, a sonha mesmo não dá É hoje que eu li ajeito, aqui na minha moradia, hoje aqui a data minha, mas eu não dou meu lugar Meu talento é poesia, poesia é talento, tem que trocar em movimento, da cultura tem que falar Minha rima é meu talento, meu talento é minha rima, que cai pedaço de cima da terra se abalar Eu faço essa terra, tudo que tá com conversa, gente aí, o que a gente perde a sentido, vai empolar no lugar Eu também já tô ouvindo, ouvindo o que você canta, gosto da sua garganta e da sonora que vem lá A minha cantoria é santa, meu verso é purificado, eu sou poeta, é um letrado, tudo eu sei que é pra cantar Eu sou canto metrificado, entregado, você canta, você vai, você não planta, não planta, eu vou tirar Eu digo que tá brilhado, no lugar aonde eu vou, aonde eu chego, eu dou um show, é pra gostar do resto da mar Nem pra ti, nem pra vô, nem pra comem, nem pra neto, e o vizinho que mora perto, tudo eu ensino e cantar Eu tô colado na foneza, sou poeta, sou compresso, cantando meu diametro, tô me bolado, é pra nada Você tá junto, João Neto, minha vida é lero, lero, só o errado, quando eu quero, quando eu quero, quero errado Quando tá a hora que eu quero, pego você e açoito, por isso eu tô com gosto, nunca dá gosto de lembrar Amigo, não me açoito, não açoito a você, quem trabalha quer saber quanto o patrão vai pagar Eu conto é pra me receio, aí tu tá pra bater em mim, se mostrar que é bom se eu laço nesse lugar Tu vê eu, magrinha, sim, eu tô ficando gordinho, mas diz que eu tô fofinho, pra mulher me ajeitar Você é meu amiguinho, e canta sim com seu rei, cantador, sem respeito, já sabe o que vai falar Vou levar de eita, e aí eu vou fazer um paradeiro, de viola e de pandeiro, eu acabei de cantar Você é o meu parceiro, e a gente todo comprado, e a rima pra todo lado, pra quem quiser enfrentar Tô desatualizado, mas em mim atualizo, cantando eu machuco, piso e peneiro pra não levar Meu peço de improviso, e a minha vontade é tanto, me empolta na garganta, e mostrar o embolar Me enfrentar não adianta, mas tem vezes que eu lhe enfrento, tem horas que eu não aguento, e eu tenho até que parar Eu pego peda no rei, eu caio, causa maluco, a minha cantinha é a sua, e dá certo pra trabalhar Quem não canta, não influa, só influa, quem não canta, quem não tem voz nem garganta, como é que pode rimar A minha cantoria é tanto, quem é assim do seu jeito, é por isso que eu me aproveito, na rima lá de sembrar O nome ninguém é perfeito, todos nós estamos errados, eu sou magro e acabado, mas sorrido e mastigado Eu sou pueta, tarimbado, você também, tua livre, cantando merda, te vejo, essa rima lá de novo Eu peço em minha camisa, vou fazer um paradeiro, mas depois meu companheiro, eu vou pensar em voltar Já pode ir lá no seu bandeiro, vou no lance, embora cantando, eu quero é que me rima, me dizemos tudo no mar Eu nem ligo, nem tô ligando, nem tô ligando, nem me ligo, eu vou de velho e não digo, com quem aprende cantar Aí no palco eu mastigo, sem a cor, sem o medo, a gente é o nove mesmo, tá embolado no mar Aí eu já sei do meu talento, do que canto, que prodígio E minha rima eu corrijo, você tem que ajeitar Do meu pedido eu corrijo, sem verso, tá embolado, e a sua rima é sagrada, e seu setor e tudo no mar Obrigado rapaziada, se inscreva no meu canal, e agora ficou legal, e azulão do maracá Acesso aí é legal, esse é o set de cantão legal, e na live um ano tem recente pra mostrar Aê galera!